Então, esse lance do mundial de Fortnite aí foi o teu segundo trabalho. Foi meu primeiro, na real. Mas e o de Free Fire? Caraca! De Free Fire foi logo depois do Fortnite. Ah, é? Foi. Caralho, você viu Free Fire que fosse primeiro? Não, foi Fortnite, Free Fire e CS. Como é que tu chegou nesse mundo? Cara, olha, eu não sei nem te explicar. Tipo, foi muito do nada e era meu sonho. Gostava, tinha muita vontade de trabalhar com os campeonatos também. Não só criando conteúdo em casa, né? E aí eu fui pra primeira semana do Fortnite como convidada. De sofá, só pra comentar junto. E aí gostaram tanto de mim que me convidaram pra semana seguinte pra virar apresentadora. E eu nunca tinha sido na minha vida apresentadora. Que foda, meu. E foi sensacional. Nossa, quantas milhares de pessoas viram aquele evento lá? Nossa, não, foi... Foram, é muita gente, né? Foi, foi enorme, assim... Você tava nervosa? Você foi cagar antes? Nossa, não, não fui. Ela aprendeu emocional agora. Agora não. Mas eu fiquei muito nervosa, assim. E é tudo ao vivo, né? Você não tem o erro. Ela foi boa, é. Mas eu sou boa em gravar coisas, saca? Eu leio roteiros longos, etc. Tem boa memória? Tenho. Pra isso, eu tenho. Pra resto, perguntar o que eu comi ontem, não sei. Mas se você me der um texto, eu vou lembrar. Decora certinho. Exato. E aí eu tava muito nervosa, mas foi uma oportunidade genial. As transmissões estavam sendo aqui na BBL, né? Na Moca. Teve... A gente já foi lá. A final também passou no ESPN, por exemplo. Legal. Como que foi apresentar? Eles te preparam, eles te dão um script? E como foi? Tinha muita gente lá no palco? Não, ali... E foi online o negócio? Foi online, é. Ah, sim. Porque o Fortnite em si... São, tipo, milhares de pessoas por dia competindo, né? Aham, sim. Então era tudo de casa, etc. Mas a transmissão é presencial. Legal. Pô, eu senti aí, viu literalmente um cenário montado pro seu programa sensacional. Achei... Não sei nem explicar. Foi... Pô... Ai, eu faria todo dia. É muito bom, é muito bom. É muito... Olha, empresas, fiquem a dica. E como é que é esse aí do CS? É o brasileiro do CS que tem outro nome, né? É, o CBCS. Campeonato Brasileiro do CSGOL. Agora, também sou apresentadora lá. E aí ele passa toda semana no Sport TV ao vivo. Então é muito bacana isso. Isso é muito maneiro de... Da internet, transcender a internet. Sim. Isso é muito maneiro. Primeira vez que eu vi foi com o Whindersson em proporções absurdas. Sim. Mas tem uma galera que tá conseguindo sair pra isso. A Nive, por exemplo, fazendo o lance do BBB. Exatamente. Muito foda aquela parte. Só fiquei puto que foi justo na época que eu chamei pra ela vir aqui. Ela falou, porra, agora eu vou fazer o jogo do BBB. Não consigo no momento, sim. Agora ela tá liberada. Mas foi sensacional. Eu acho muito bacana. E ver a gente dentro do espaço. Sabe a Nive, por exemplo, é o amor da minha vida. Ela foi literalmente... Ela viu minha filha nascer literalmente. Sério? Tava lá no parto? Sério. Ela tava no parto. E eu, tipo, fiz o parto naqueles lugares que tem janelinha, que todo mundo assiste. Ah, que massa. Cortando a barriga, assiste e saindo. E ela tava lá, saca? Tu fez cesárea? Fiz cesárea. Cara, cesárea é um troço que... Nossa. Dói depois. A minha primeira filha foi cesárea e eu tava lá. Cara, é traumatizante, cara. É traumatizante. Porque o médico abriu o bucho dela. Aí depois ele veio com a mão. Parecia que ele tava tirando pele de... Parecia que... Não sei, cara. Ele enfia na mão com uma violência, sabe? Com uma força, assim. Aí cata o neném. Parece que ele tá enfiando a mão na areia. Sei lá onde. Com tanta força. O neném nasce. Você nem sabe o que nasceu. Todo pendurado, assim. A Carol tava. Aí toda roxinha. Daqui a pouco ela começou a chorar o caralho. E a Mariana nem aí, tá ligado? Sim. Mas depois ela ficou fodidaça. Aí a segunda, todos os médicos falavam... Sendo que a primeira a gente foi enrolado pra fazer cesárea. No teu caso era completamente diferente. É, eu não tinha opção. Eu queria fazer o pato normal, mas... Mas você não tem hormônio pra fechar. E ela já tinha... Ela também já tinha 4 quilos. Caraca, um bebezaço. Então assim, não tinha como fazer normal. É, por isso que era uma nave espacial. Era um titano, assim. Gente, foi surreal. Não, não sei nem explicar. Porque foi sua. Tudo que rolou foi muito louco. E a minha segunda filha nasceu em casa. Dentro do... Embaixo do chuveiro. Era pra ser dentro da piscina. Aí armaram a piscininha lá em casa. Pequenininha, daquela de plástico. E aí a Mariana dentro... Aí tinha um negócio pra aquecer a água. Colocava assim. E a Mariana foi levantar. Virou água na quarta inteira. Molhou tudo. Fudeu com o meu armário. Fudeu com um monte de coisa. Nossa. Aí ela não tava conseguindo ficar ali. Aí ela foi pro... Ficou embaixo do chuveiro. Aí ela sentava assim. Aí vinha a dor. Ela gritava, gritava, gritava. Daqui a pouco ela descansava. Aí teve uma que ela pegou minha mão e falou assim... Igu, 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 igu. Aí eu... Até hoje ela lembra dessa porra. Muito louco. Mas foi louco. Porque teve um monte de gente. Assim, na primeira vez a gente foi enrolado pelo médico. Que ele falou até o fim que ela ia ter normal. Porque ela queria ter normal. Chegou na hora e o cara botou um terror bizarro lá. Começou. Ó, se não nasceu agora, fudeu e tal. E a gente falou, caralho, mané. Não sei o que. E aí foi. Mas não precisava, sabe? Dá pra fazer natural. A segunda, ela pesquisou pra caralho. Pesquisou um monte de coisa. Não sei o que. Não sei o que. Falou, decidiu que queria ter em casa. Aí foi em casa. E foi bem... Assim, foram umas 30 horas de trabalho de parto. E aí foram 30 horas sem nem eu nem ela descansar. Porque a gente pegou a Carol, que é a mais velha. Mandou pra casa de uma amiguinha. E ficamos ali. Aí a Mariana... Aí a doula e a enfermeira lá em casa. E dormindo. E a Mariana, ela sentindo dor. E eu com ela. Eu lembro que, bem claramente, dela sentada em cima de uma bola de yoga. Fazendo umas massagens, assim. Ela tava sentindo muita dor e tal. E ela também ficou enorme. Da Carol, ela ficou muito maior também. Ficou muito grande. Cara, é impressionante como mulher consegue... Não, eu também. Eu assustava. Eu vejo as fotos hoje de lado e falo, o que é isso? Cara, então, eu tava hoje vendo uma foto tua de Mulher Maravilha com um bucho malandro. Mano, e assim, tem uma foto muito boa que eu tô com um vestido azul. Que, mano, parece a Grávida de Taubaté. Com aquela bola dentro do vestido, igualzinho. Eu falei, gente, como que eu fiquei nesse tamanho? Tá tudo bem? Caralho, mas um bebê de 4kg é um bebê exaço. Foi, foi tudo muito louco. Só fui seguindo o fluxo e chegou aí onde tava. Isso foi loucura. Caralho. Como que tu chegou no lance de apresentar o CBCS? Cara, o CBCS, na real, ele... Eu fui ver o meu e-mail um dia. Ai, a gente queria conversar com você pra um campeonato de CS. Falei, não, beleza. Fiz a reunião. Eles me apresentaram o projeto. Falei, super quero. Porque eu já tava fazendo lives de CS, etc. Mas nunca tinha, literalmente, trabalhado com o jogo. Então, foi a, assim, minha primeira oportunidade. E tô sendo surreal. A equipe é maravilhosa. Tanto a equipe do programa, como a equipe da Globo, que tá ajudando a gente. Não, aí é com a Globo direto. Caralho, que legal. E com a Global Talents, que é o pessoal que faz o resto da transmissão. E é surreal. Tá sendo maravilhoso pra minha carreira. É uma oportunidade maravilhosa. E trabalhar com o que eu amo é, tipo... Tem nada melhor, né? Ah, eu concordo com isso pra caralho. É, também. Isso é interessante porque eu vejo que é algo que tá começando, sabe? É um movimento que tá sendo criado e tal. E você tá ali logo no começo. Isso é muito foda. Tipo, fazer parte do que a gente sempre quis, né? A gente trabalhava com o jogo há uns oito anos atrás. Sei lá, seis anos atrás. E quem fala, ah, vai trabalhar? É. Você só joga ou você trabalha também, sabe? Isso era tipo isso. Aí, hoje em dia, YouTube, streamer é respeitado. Aí, agora, a gente tá começando a levar isso pra TV. Então, é muito bom ver o crescimento que tá tendo. Até porque jogos é o mercado que mais tá crescendo mundialmente. Passou até a indústria pornô. Caraca. Passou. Todo homem joga jogos, mas todo jovem gosta de jogos, em geral. Mas, tipo, todo homem joga, tá ligado? Todo, todo homem. Mulher não é tanto por causa de questões culturais e tal, e tal. Mas é um nicho muito forte. Um nicho muito forte. Obrigado.